Vamos lá, gente. Não desanime. Já estamos chegando ao fim do curso. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui são as conexões teleológicas e consequenciais. São as qualificadoras por conexão. A teleológica é quando a morte visa assegurar a execução de outro crime. Exemplo, matar o segurança para sequestrar o empresário. Então, eu quero sequestrar o empresário dono deste carro aí. Desta imagem, eu quero sequestrar o empresário que é dono desta frota aí de carros. Mas, para isso, para eu poder sequestrar esse empresário, eu preciso antes matar quem? Matar o seu segurança. Então, haverá o concurso material entre o crime de homicídio e o outro delito que, porventura, eu vier praticar. Eu quero, por exemplo, sequestrar mesmo. Eu quero sequestrar o dono desta frota aí de carros. Ele é muito rico e eu quero sequestrá-lo. Eu quero o dinheiro dele. Mas, para isso, eu preciso o quê? Para isso, eu preciso matar o segurança dele que sempre está com ele. Então, primeiro, eu mato o segurança dele e depois eu sequestro o grande empresário. Então, aí chama o quê? Chama qualificadora por conexão teleológica. Primeiro eu mato o segurança e depois sequestro o empresário. Então, na conexão teleológica, primeiro eu cometo o homicídio para depois eu cometer o outro crime. Agora, falaremos sobre a conexão consequencial. Na consequencial, que é a ocultação de outro crime, o agente, ele quer evitar o quê? Que alguém descubra que ele praticou o crime de homicídio. Ele quer... Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ele quer a impunidade. Ele quer evitar que alguém saiba que ele é autor do crime de homicídio. Por exemplo, ele mata uma determinada pessoa e depois que ele mata essa determinada pessoa, ele observa que uma testemunha sabe de tudo. O que ele vai fazer para ocultar? Ele vai matar essa testemunha. Então, na conexão consequencial, primeiro ele comete o outro crime e depois mata. Então, é isso. Então, inciso 5, ele fala da execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o inciso 6, que é uma qualificadora de natureza subjetiva. Fala sobre o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que é o famoso feminicídio. Eu gravei aqui para a plataforma um curso da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Então, seria interessante vocês também assistirem esse curso, porque vai esclarecer muita coisa aqui do inciso 6. Gente, não é só assistir. É assistir e depois comprar o certificado, porque vocês precisam do certificado para poder apresentar na faculdade, para vocês ganharem horas ou para poder colocar no currículo de vocês. Então, uma forma, a prova que vocês têm de que fez o curso é comprando o certificado. Se vocês estão procurando emprego, por exemplo, para colocar no currículo de vocês, se vocês fizeram esse curso, vocês precisam comprar o certificado. Por, se por tudo eu precisar apresentar o certificado, vocês estão lendo o certificado. Quando vocês forem colar grau, vocês precisam apresentar as 200 horas. Então, qual é a prova que vocês fizeram o curso? O certificado. Então, não é só assistir o curso. É assistir e comprar o certificado. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o feminicídio. Até daqui a pouco. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem? Tchau, tchau. Obrigado.